Olá, eu sou a Rafa Cabral e esse é mais um vídeo do nosso especial de Natal. Se você ainda não viu os outros vídeos de Natal, é só clicar aqui em cima. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa super, hiper, mega fácil e deliciosa. A torta banoffee, que nada mais é do que uma torta de banana com doce de leite, mas que tá super na moda. Tá famosa aí no Instagram. Essa é pra impressionar a família nas festas de fim de ano ou em qualquer outra época. Antes de ir pra receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição. A gente vai começar pela base da torta, que é aquela base maravilhosa de biscoito maisena que vocês sabem que eu amo. Que é deliciosa e é muito fácil. Você pode triturar o seu biscoito no processador ou no liquidificador. E tritura até ele virar uma farofinha. Aí a gente vem com a manteiga ou margarina derretida e joga por cima. Aqui eu gosto de misturar com as mãos, então eu coloco uma luvinha pra não ficar melecando tudo de manteiga. A gente vai misturar até ficar nessa textura, parece uma massinha de modelar. Agora é só colocar na forma. Aqui eu tô usando uma redonda de 20cm e ela tem o fundo removível. Se você não tiver uma forma de fundo removível, você pode fazer direto na travessa e aí vira uma banoffee na travessa. Que também é a cara do Natal, né? Eu vou apertando bem a massa no fundo e dou uma subidinha pras laterais. Eu gosto de levar essa base pro forno porque eu acho que ela fica mais sequinha e crocante. Mas esse passo é totalmente opcional. Se você não quiser, não precisa levar pro forno. A minha eu coloquei por 15 minutinhos no forno a 180 graus. É só pra dar uma secadinha mesmo, rápido. O recheio da torta nada mais é do que doce de leite. Uma ótima opção é você usar aquele doce de leite do leite condensado cozido na panela de pressão. Aquele doce de leite é gostoso e é super consistente. Aqui, na verdade, eu usei um doce de leite que eu já comprei pronto. E ele também tava bem consistente. Então você pode usar o que você preferir. Ele só não pode tá muito mole pra não correr o risco de vazar pelas laterais, enfim. A base da minha torta já deu uma esfriada e eu coloco o doce de leite por cima e espalho com a colher. Agora eu vou colocar as bananas, mas antes você aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Aí também me segue no Instagram porque lá eu sempre dou várias dicas e outras receitas. Eu tô usando a banana prata e eu usei duas de tamanho médio. É só cortar em rodelas fininhas ou da forma que você preferir. Pra não correr o risco da nossa banana escurecer, eu vou colocar por cima um pouco de suco de limão. E aí a gente dá uma misturada. Essa técnica é ótima porque a banana não escurece. Agora é só distribuir os pedaços de banana em cima do doce de leite que a gente colocou. Enquanto eu preparo o chantilly, vou levar essa torta pra geladeira. Aqui eu tô usando o chantilly de caixinha mesmo. Ele tem que tá super gelado antes de bater. Se você quiser, pode usar o creme de leite fresco batido com um pouco de açúcar. Fica ainda melhor. Mas eu sei que muita gente não tem acesso ao creme de leite fresco. Por isso, eu optei por usar o chantilly de caixinha. Lembrando que ele tem que tá super gelado. Eu gosto de deixar uma meia horinha no freezer antes de bater. Começo batendo em velocidade baixa e aumento pra média. Eu não quero um ponto super firme, tipo ponto de bico. Ele tem que tá firme e não cai da espátula, mas não super. Essa daqui é a consistência que eu quero. Eu já tirei a minha torta da geladeira e já desenformei. Agora é só colocar o chantilly por cima e eu fiz isso com a espátula mesmo. Eu fui espalhando de uma forma bem aleatória. Eu quis fazer tipo uma montainha de chantilly no centro. Você espalha como você preferir, como você achar bonito, como o seu coração mandar. E aí eu peguei um pedacinho de chocolate e ralei por cima pra fazer umas raspinhas. E tá pronta a nossa torta banoffee. Vai me dizer que isso não é muito fácil. E é um sucesso. Fica linda e gostosa. Tenho certeza de que sua família vai amar. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí